Vamos falar ao vivo agora lá no Tribunal de Justiça, lá está acontecendo a audiência de instrução e julgamento do capitão da polícia, Alison Watson. Aqui está Gorete Santos. Boa tarde, Gorete, mais uma vez. Boa tarde mais uma vez, Joelson, você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. As oito testemunhas que haviam sido arroladas pelo Ministério Público já prestaram depoimento e neste momento está começando a ser ouvido o réu. Alison Watson, capitão da polícia militar, que já teve inclusive a recomendação de expulsão pela corporação, mas ainda está com o pedido sendo apreciado pelo governador Wellington Dias. A defesa pediu que não fossem feitas imagens com nitidez para preservar a imagem dele do capitão Alison Watson, que neste momento começa a ser ouvido pela juíza Zilnar Curtinho, titulada a segunda vara aqui do Tribunal do Júri e nesse pleno que está sendo composto também pelo promotor Benigno Filho, assistente de acusação Ravena Castro e o advogado de defesa do acusado Pitágoras Veloso. Joelson, essa audiência começou por volta das nove horas da manhã, como eu mencionei antes, foram oito testemunhas arroladas pelo Ministério Público e nenhuma testemunha da acusação, porque o pedido foi indeferido em função deles terem perdido o prazo. A gente vai tentar ouvir um pouco agora a fala do Alison Watson, nesse início de depoimento dele aqui no Tribunal Popular do Júri. ...e não quer responder a qualquer alguma pergunta desta magistrada, do promotor de justiça e do senhor advogado. ...que reserva o direito de mantenha silêncio. ...diante da declaração do acusado de quem vai testar o senhor... ...o senhor advogado. ...o silêncio. O senhor quer um silêncio parcial. Eu vou formular as perguntas, então, já que o senhor disse que quer responder as perguntas do senhor... ...o senhor, se o senhor me disser, o que vai exercitar o seu direito ao seu direito... Joelson, a juíza Zilna Coutinho perguntava neste momento para o capitão Alison Watson ...se ele se reserva o direito de se manter em silêncio durante esta audiência de instrução ou julgamento... ...ou se ele vai responder as perguntas. Ele disse que se reserva, então, o direito de se manter em silêncio. Ela está conversando com ele neste momento a respeito desse processo todo de julgamento. A gente falava em respeito dessa audiência, né, que começou por 9 horas da manhã. O Alison Watson, ele foi denunciado pelo Ministério Público por três crimes... ...homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual... ...porque ele teria tentado destruir provas. O Ministério Público também defende que ele vá à júri popular... ...porque entende que se trata de um homicídio doloso quando há intenção de matar. A defesa segue exatamente a linha contrária. Defende que o capitão Alison Watson matou Camila Abreu de forma acidental após uma discussão. Durante toda essa audiência, houve muitos momentos de conflito... ...discussões acaloradas entre a acusação e a defesa do réu. Muitos momentos em que a juíza Zilnar Coutinho teve que intervir... ...para poder manter a ordem durante esse tribunal. Principalmente durante várias perguntas, tentativas de perguntas... ...feitas pelo advogado às testemunhas... ...dizendo respeito à vida íntima da Camila Abreu. A juíza Zilnar Coutinho entendeu que não era objeto desse julgamento... ...e que em função disso acabou indeferindo a maioria dessas perguntas... ...que veio no entendimento do Ministério Público... ...que se tratava também de uma tentativa de desqualificar a moral da vítima... ...a Camila Abreu. O momento mais, digamos assim, o depoimento mais dramático... ...que gerou maior comoção nesse pleno foi exatamente da Luana... ...que foi a primeira a ser ouvida, amiga da Camila Abreu... ...fui a última a estar com ela. Esteve com o casal algumas horas antes da morte da Camila. A Luana disse aqui em depoimento que a Camila Abreu insistiu muito... ...para que ela fosse se encontrar com os dois que estavam em um restaurante... ...que ela muitas vezes negou... ...mas que diante de tamanha insistência... ...ela acabou aceitando o convite da Camila Abreu... ...porque percebeu que ela estava muito apreensiva. Ela foi... ...disse que chamou a atenção o fato de que quando foram embora... ...a Camila se manteve no banco de trás do carro. Ela também disse, Jaios, que passou a desconfiar do comportamento do réu... ...momentos depois, cerca de dois dias depois, na verdade, do sumiço da Camila Abreu... ...e relatou várias situações de agressividade... ...que teriam sido praticadas pelo capitão Alison Watson contra a Camila Abreu. Vocês vão ver agora, então, o início dessa audiência de instrução e julgamento... ...que acontece neste momento ainda. A sessão começou com o pedido de adiamento da audiência por uma semana. O advogado Pitágoras Veras Veloso de Araújo... ...alegou que a antiga defesa perdeu o prazo para rolar testemunhas... ...e que só assumiu o caso na tarde de ontem. A solicitação foi indeferida pelas juízas e o narcotinho. A amiga de Camila Abreu, Luana Regina de Souza, foi a primeira a ser ouvida na condição de informante. Luana reafirmou que se encontrou com o casal na madrugada do dia 26... ...após muita insistência de Camila, que estava apreensiva. Luana disse que passou a desconfiar do réu... ...dois dias depois do sumiço da amiga, diante do histórico de agressividade dele. Ela tinha um braço machucado. Esse braço dela nunca usava. Nunca, 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 nunca. E ele machucava. Ela mandava fotos, fotos. Ela chorando. Não aguentava mais, entendeu? Um relato do banheiro. Ela disse que ele apontou uma ação na testa dela. Um dos relatos. E aí ela pedia para ele matar logo ela. Ela até mandou uma foto. Durante a audiência, acompanhada por familiares e estudantes de direito, não foram permitidas imagens do réu. Foi uma sessão tensa, com muitos momentos de conflito. Faça a pergunta. Mas o senhor induz a resposta. Você vive na sua posição. Eu queria o senhor, doutor. Doutor, 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 doutor João Bendito e a excelência assistência. O crime ocorreu no dia 26 de outubro do ano passado. Mas o corpo da estudante só foi encontrado cinco dias depois, em um matagal no povoado Mucuim, zona sudeste de Teresina, apontado pelo próprio capitão Alison Watson, da Polícia Militar, que alega que o tiro foi acidental após uma discussão com a vítima. No carro dele foram encontradas marcas de sangue da então namorada, Camila, mesmo tendo sido lavado duas vezes. Alison foi preso e a recomendação da expulsão da Polícia Militar será avaliada agora pelo governador Welton Dias. Alison Watson foi denunciado pelo Ministério Público pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual, porque teria tentado destruir provas. É durante a audiência de instrução e julgamento que a juíza decide se o caso será tratado como homicídio doloso quando há intenção de matar, como foi pedido pelo Ministério Público, o que deve levar o réu à júri popular. A acusação promete ainda solicitar a reconstituição do crime. Estaremos requerendo ainda em audiência um pedido de reconstituição do crime, a reprodução simulada dos fatos, justamente para provar que a tese da defesa, de que o tiro que vitimou Camila teria sido de forma acidental, não procede. Para o pai de Camila, a audiência reacende a dor, mas também traz confiança. Está bem encaminhado para ele para júri popular e que ele pague pelo que ele fez, pelo crime que ele fez, que ele pegue pena máxima, para que sirva de lição, para que não aconteça com as famílias, o que está acontecendo com a nossa. Em função do réu ter optado pelo direito de se manter em silêncio, a juíza Zilná Coutinho havia encerrado essa audiência neste momento, mas recomeço uma discussão porque o advogado de defesa dele, Pitágoras Veloso, insiste em fazer alguns questionamentos. Em função disso, a juíza diz que ele fará os questionamentos, mas que ela vai decidir se eles são pertinentes ou não, já que o réu havia dito que não iria responder às perguntas. O Ministério Público também, neste momento, diz que se a defesa tem direito de fazer perguntas, o Ministério Público também o terá. E aí a juíza Zilná Coutinho diz nesse momento que eles farão as perguntas e ela decidirá se elas são pertinentes ou não. Joelson?